Oi gente, eu sou a Lia e hoje é dia de vlog com Se Arrume Comigo, isso, as duas coisas misturadas aqui no canal Porque é meu aniversário de casamento e a gente vai comer um japa quando o marido não voltar do trabalho Então eu vou me arrumar aqui, nada muito extravagante, é um restaurante japonês bem legalzinho aqui no bairro mesmo, bem pertinho de casa É isso, se inscreve aí no canal, deixa like, comenta, eu vou mostrar os looks que eu estou em dúvida ainda E vocês comentam aí qual seria o favorito de vocês E é isso, eu vou secar o cabelo, vou mostrar para vocês também que eu retoquei, mas eu só tinha um restinho de tinta azul e tinta rosa Então eu não retoquei as outras cores do arco-íris, está bem desfalcado Mas é isso, ficou até que razoável porque estava branco já aqui em cima Eu vou secar o cabelo aqui e já volto com vocês Mostra a minha bagunça ali Ó, ficou desse jeito Está melhor do que estava, mas eu tinha tão pouquinho azul e eu tive que diluir tanto, tanto, tanto para conseguir passar nesse pedaço Que ficou assim, bem pastel E aí eu passei o rosa aqui, onde era roxo, ficou assim E passei um pouquinho de rosa também, um pouco mais diluído aqui na ponta Preciso comprar as tintas Ai gente, eu fiquei com preguiça de montar com luz com tudo aqui, então a luz está meio ruim Gente, estou com uns looks aqui, eu vou experimentar e mostro para vocês, para eu decidir também Eu separei três looks Então, ou eu vou com esse short e esse crop de preto aqui com pérolas Ou eu vou com esse vestido preto, que já é bem batidinho, já tenho bastante foto até com ele Ele é comprido assim, midi E aí eu coloco alguns acessórios a mais e tal Mas ele é bom que vai, fica super bonito no corpo, tenho uma chance para ele Ainda tem essa outra opção de, com essa calça, pantalona maravilhosa que eu amo Ela tem até uns filhinhos dobrados Com esse cropped O mesmo cropped do shortinho Então eu vou experimentar todos e mostrar aqui para vocês Mas gente, independente do look, eu vou de lê o acessórios, gente, sério Eu tenho a semi-joia já faz muito tempo, inclusive agora ela tem anel Esse anel, eu estou super feliz hoje, porque de verdade, eu acabei de encontrar Eu tinha viajado com ele e eu não sabia onde estava enfiado E eu acabei de encontrar ele num cantinho da mala Eu estou super feliz, porque eu achei que eu tinha perdido o anel Gente, é uma perfeição, eu já lavei muita louça com ele O bichinho está intacto, óbvio, eu tenho que tomar cuidado, né, e tal Mas tem garantia e tudo É top Essa pulseirinha aqui, de corações, também é lê o acessórios Gente, tem uma coisa mais linda que a outra E de qualidade, e não me machuca Inclusive esse brinco aqui eu não vou com ele, mas também é lê o acessórios Esse aqui eu não tiro da orelha Eu tenho aqui algumas opções Se eu for com o vestido preto, aí como eu vou estar bem basiquinha Eu vou com esse colar todo colorido de Madre Pérola, que também é lê o acessórios Agora, se eu for de shorts ou de... com a calça, que já é toda colorida Aí eu vou com o meu filhotinho aqui, essa correntinha de cachorrinho Bom, vou experimentar todos os looks aqui e mostrar pra vocês Ó, gente, esse aqui é o primeiro look Os shortinhos com o cropped Ele é um short de cintura alta Eu amei, eu não tinha nenhum assim, bem altinho Achei que ficou bem bonitinho com o cropped Também é meu primeiro cropped Eu não usava cropped E se você me acompanha lá no Insta Você já deve ter visto uns stories O dia que eu tava comprando essas roupas Eu experimentei, postei vários stories, enquetes e tudo mais E a galera gostou desse look aqui, eu comprei Então me segue lá no Insta também, arroba a Liana no blog Pra você me acompanhar em tempo real Então, como eu falei, eu vou de rasteirinha, se eu for com esses shorts Mas eu não sei, tô pensando aqui como é a noite Não sei se eu vou ficar à vontade de shorts e tal Ou é bobagem minha Comenta aqui se vocês acham bobagem esse negócio de ter que Tá de calça em restaurante e tal Gente, esse é o próximo look É aquele vestido Eu também gosto de rasteirinha, se eu for com ele Esse vestido, gente, ele é um coringa, cara Ele vai com tudo Vai com tênis, vai com salto, vai com rasteirinha Mas eu gosto de usar assim Ou de tênis ou de rasteirinha E tá muito calor, eu não quero colocar tênis Eu adoro esse vestido Eu já fui até pra praia com ele Eu tava gostando de qualquer lugar Além de ser muito confortável, gente Eu amo esse vestido Próximo e último look Eu acho que eu já tenho o meu favorito Eu amei os shorts, mas eu vou ficar mais à vontade se eu for de calça Então Eu coloquei aqui o Ana Bella Que eu acho que vai super bem com essa pantalona Esse foi o meu preferido, gente Comenta aí, não deixa de comentar não Qual foi o seu look favorito aí Tô pensando aqui Será que eu vou de rasteirinha? E com o problema de rasteirinha Que se tiver chovendo Eu vou voltar com a calça pesando 5kg, né? De água Porque Ela rasta no chão Mas eu acho que eu ainda prefiro com a rasteirinha Gente, eu nunca mais usei salto Cara, acho que esse ano eu usei salto duas vezes Tive um casamento E alguma coisa que eu fui aí nesses tempos aí Que eu usei em salto Faz muito tempo que eu não uso salto E eu não estou sentindo saudade Esses são os looks E esse foi o meu escolhido, gente O que vocês acharam? Comenta aí Bom, gente Eu vou trocar aqui os acessórios E já estou pensando aqui na maquiagem Vou fazer um negócio bem levinho Bem de boa Só pra dar uma corrigida nas imperfeições aqui na pele E a máquina está terminando de bater a roupa Daqui a pouco eu tenho que pôr roupa no varal Que a vida é isso aí, né? Então eu vou com esses coraçõezinhos aqui Gente, é uma coisa tão delicada Tão linda Todo coloridinho É zircônia, né? O nome Eu acho uma coisa linda Leila acessórios, gente Vou deixar o link para o Instagram dela Aqui na descrição do vídeo Ela entrega no Brasil todo Só vou soltar lá o frete E as coisas são maravilhosas, gente Vocês não vão se arrepender Eu que tenho a minha orelha Que acha que nasceu numa mulher rica E aí eu não posso usar qualquer coisa E as coisas da Leila não me dão alergia É tudo de muita qualidade São semi-joias, né? Não é qualquer coisa, não Toda de Leila, gente Toda trabalhada na Leila acessórios E agora vamos para a maquiagem Eu vou ligar o ventilador aqui Porque o calor está insuportável Eu já hidratei o rosto já Hoje eu fiz uma esfoliação, né? Uma boa limpada na pele E aí eu já deixei bem hidratadinha Eu mesma fiz minha sobrancelha Dessa última vez Esses dias aí eu fiz Como eu não sabia se ia dar certo Eu não filmei Quero fazer uma pele bem levinha hoje Nada muito pesado Só para dar uma carinha bonitinha Gente, agora que eu cheguei nos meus inscritos Eu preciso tomar vergonha na cara E arrumar um cenário, né? Das gravações Gente Continuo gravando tudo de qualquer jeito aqui Quase não cobriu nada, eu acho, né? Tipo, ficou bem de boa Mas é isso aí Só um corretivinho aqui Só para eu dar uma Melhoradinha aqui nas olheiras Vou passar um contorno bem de leve também Que é esse daqui da Ximlan Ele é super levinho Porque eu comprei um tom tão frio E tão clarinho Que ele quase nem pega na minha pele, eu acho Fica bem sutil Olha como fica sutil Eu não consigo enxergar E se vocês conseguem ver Mas eu acho que dá só uma sombra muito leve E é isso que eu quero Olha, eu tô com uma espinha enorme aqui, gente Adolescência é difícil, né? Eu vou dar uma leve profundidade na pálpebra Na pálpebra Não vou passar muita sombra Só uma leve profundidade mesmo Eu tô usando essa sombra unitária da Bittarra Isso aqui ainda é herança lá da Glambox Ainda tenho bastante coisa da Glambox E eu tenho novidade, gente Eu assinei uma outra box Fui lá meio no impulso e assinei Tava um preço legal também Da Black Friday Minha máquina acabou de bater a roupa E aí eu acabei assinando a Wallbox Vai ter vídeo, eu tô atrasada Vai ter vídeo da Wallbox Eu tô atrasada aí no conteúdo A minha primeira box chegou em novembro mesmo E... Eu não consegui gravar ainda Ela é diferente da Glambox Eu não tenho cupom de desconto, né? Pra dar pra vocês Então vai ser mais um unboxing mesmo Eu não tenho muito a oferecer Além de mostrar os produtos Não tenho como dar desconto Pra novos assinantes Vou dar só uma marcadinha na sobrancelha Vou fazer o delineado também Bem levinho Só aqui em cima Não vou puxar muito Vou ter que desligar o ventilador aqui Porque eu vou dar uma leve seladinha nessa pele Acho que eu vou passar primeiro um blush O blush também vai ser bem de leve Porque eu vou usar um batom, na verdade É um batomzinho que eu uso como... Como blush E eu quero usar ele na boca também Mas não vou deixar vermelhão desse jeito Vou tirar o excesso Depois com um papelzinho Mas esse batom Ele é um coringa também Olha como ele fica bonito Não sei se vocês conseguem ver aí Duas gotinhas, cara Que eu coloco dele O bichinho fica uma graça E esfuma bem e tal Então eu acho ele ótimo Então agora eu vou dar uma seladinha Antes de passar o batom Vou passar um pozinho translúcido Mas bem pouco E agora a gente liga o ventilador de novo Porque tá um calor Mais um pouquinho de rímel Bem basiquinha Bem plena Agora vamos de batom Eu vou passar esse vermelhão aqui O mesmo que eu usei de blush Só que eu vou tirar um pouquinho do excesso Porque senão eu vou ficando com o dente vermelho E não dá certo Eu não sou uma pessoa de batom vermelho Mas eu quero uma boquinha assim Assim Vou dar uma delineada no lábio Pra ficar mais fácil de passar o batom depois Eu vou até tirar um pouco do excesso Gente, como é difícil passar batom vermelho, né? Mas eu acho a cor desse batom tão bonita Acho que agora não sai mais batom no dente O cabelo, gente O cabelo vai solto Eu ainda vou Dar um tapinha nele aqui Ele ainda tá levemente úmido Porque não tem condição de encarar o secador Acho que estou pronta O que vocês acharam da maquiagem, gente? Ficou bom? Eu fui lá no banheiro Aí eu dei uma olhada aqui Tava tudo tão assim Sem brilho Falta um pouquinho de glow Não vou exagerar também, não Só um pouquinho mesmo Só um pouquinho Ela taca negócio na cara E esse é o look final Com a maquiagem Com o sapato Com os acessórios E o cabelo solto Comenta aí o que vocês acharam E será que o marido vai aprovar? Acho que vai, né? Tô bonita, tô bela A gente se vê no próximo vídeo, gente Beijo Tchau Tchau